Conta a reportagem da imagem surreal que eu te mostrei desde o primeiro momento, foi a primeira imagem que abriu o programa de hoje. Covardia uma lanchonete na Taquara. Um policial militar é flagrado pelas câmeras de segurança dando socos com tapés e coronhadas em uma funcionária. A jovem conversou com a nossa equipe de reportagem e conta os momentos de terror que passou. Patrícia Radlisch, conta aí. O homem entra na lanchonete e aponta a arma para dois funcionários. Ninguém reage. Eles chutam deles. Em seguida, discute com a atendente no balcão. A mulher é arrastada pelos cabelos. Ele bate na vítima com uma pistola e dá vários chutes. Depois, arrasta a mulher para fora do estabelecimento. A vítima é esta jovem que ficou com marcas no pescoço e levou três pontos na cabeça. Ela diz que apanhou tanto que pediu para morrer. No momento, eu achava que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta. Do jeito que ele estava. Eu até cheguei a falar para ele, me mata logo. Ele estava me batendo tanto. Eu falei, me mata logo, me mata logo. Aí ele falou, continua, tu quer morrer? E continuava batendo. Tu quer morrer? Isso na calçada. Tonto que eu ia morrer. Deu uma empurrada. Mas acho que o auge foi quando ele levantou o pé com toda a força e pisou na minha cara. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, pouco depois da meia-noite da noite. O cliente pediu um lanche em casa, através de um aplicativo. Quando recebeu, ligou aqui na lanchonete e disse que o pedido estava errado. A funcionária tentou explicar que não havia erro no pedido. Era o cliente que não tinha prestado atenção no que estava escrito no cardápio. Ele xingou, fez ameaças e veio até a lanchonete. As agressões horríveis mostradas aqui foram protagonizadas por um agente do Estado. Um policial militar. Justamente por quem deveria dar segurança. Eu acho que fica ainda mais perigoso quando eu... Quando você ainda arma uma pessoa que não tem o mínimo de estabilidade emocional pra nada. Pra nada, nem pra pedir um hambúrguer. O PM, identificado como Tito Lima, foi preso. Após as agressões, ele ainda fez ameaças. Queria levar as imagens das câmeras de segurança. Ele falava o tempo todo, aqui tem câmera, né? Se minha cara aparecer em algum lugar, se for da queixa, alguma coisa, vou explodir todo mundo, vou explodir a cabeça de todo mundo, vou tacar uma granada aqui dentro. Ele ameaçava o tempo todo. E eu falava pra ele, não grava, a câmera aqui não grava, é ao vivo, não grava, não grava. Pra ele achar que a câmera não gravava e perder essa... tirar essa ideia da cabeça. A jovem conta que no telefone, o PM disse que era delegado. Ele levou 20 minutos para chegar até a lanchonete. Mesmo após tantas agressões, ela conseguiu anotar a placa do carro. Apesar da prisão, a vítima está com medo. Não sei como é que vai suceder, se ele vai ficar, se ele vai ficar um tempo, se ele vai ficar pouco tempo, vai sair com raiva. Porque se ele fez o que fez por causa de um hambúrguer que ele achava estar errado, ele ser preso, acredito que vai causar muito mais raiva nele, né? E é uma pessoa que não é um ser humano, é um bicho. A polícia militar também vai apurar o caso. Agora você vê imagens, olha só, a corregedoria da polícia militar chega neste momento aqui na lanchonete para conversar com a jovem, a funcionária que foi agredida por esse policial. Ela vai ouvir, vai ser ouvida agora por esses investigadores e deve abrir esse processo aí interno contra o policial militar que promoveu as agressões. A mãe da jovem fez um desabafo. A gente se sente tão impotente, sem saber, assim... Na verdade, eu já nem quero mais que ela trabalhe aqui, eu já não quero mais que abra loja. Ele é um homem cruel, porque eu não entendo pegar uma menina que tem 24 anos, sabe? Sair arrastando como se fosse um animal, chutando. Ele está com uma arma, você não pode nem lutar, você não pode fazer nada. Os meninos que estavam aqui não podem fazer nada, não pode te defender porque pode perder a vida.